K-Drama A Vida Secreta da Minha Secretária Drama de 2019 com 32 episódios de 30 minutos cada Estrelada por Kim Jong-kang como Dominique Jin Ki-joo como Jung Gow-ri Kim Jae-kang como Veronica Park E Koo Jung-sung como Kee-dee-joo Não é novidade que a maioria dos viciados em doramas Começam a assistir algum dorama devido a uma pequena cena que lhe chamou a atenção Principalmente no tic-tac Mas você já assistiu algum drama por causa de um meme? Pois comigo foi o caso de A Vida Secreta da Minha Secretária Tudo por causa de uma tal de Veronica Park speaking E valeu muito a pena viu? A Vida Secreta de Minha Secretária não tem um roteiro extraordinário Não tem plot twist e bombásticos E é completamente cheio de clichês Mas é um drama que vale muito, muito, muito a pena você assistir O drama é sobre Dominique Diretor da equipe de mídia móvel 1 da TIT Alguém muito inteligente com atitude de criança mimada Fazendo a vida das secretárias no inferno Ainda por cima com contratos de um ano sem direito a renovação O boato é que ele não suporta suas secretárias por um longo período E por isso não usa efetiva Mas na verdade ele tem uma razão até convincente Jungari é a secretária de Dominique E tem feito tudo diligentemente para conseguir a renovação do seu contrato Mesmo sabendo que o chefe não faz renovação de contrato Mesmo assim ela insiste que vai conseguir Pois tem feito de tudo pelo seu chefe Pois é ela quem sustenta a família Cuidando do irmão mais velho que é cego e da irmã mais nova Olhando assim pensamos é só mais um drama clichê Porém a trama envolve os personagens em situações inusitadas Que não só nos chamam a atenção Como nos fazem apaixonar-se pelo drama todinho de uma hora para outra Depois de sofrer um acidente durante uma tentativa de assassinato Dominique acaba desenvolvendo prosopagnosia Uma doença que impossibilita a pessoa de reconhecer rostos Porém por alguma razão a única pessoa que ele consegue reconhecer o rosto É de sua secretária Que por sinal nessa altura ele já tinha despedido com um belo sorriso no rosto Como a única pessoa que ele reconhece é sua ex-secretária Ele consegue convencê-la a voltar a trabalhar para ele Mas já deixando claro que quando ele se recuperasse Ela seria demitida novamente E aí você aceitaria essa condição ou deixaria ele se ferrar todinho? Bom, você eu não sei Mas ela aceitou Cheia do ódio, mas aceitou Em um determinado dia Dominique precisa ir a um encontro arranjado pela sua família Que insiste que ele precisa se casar E a mulher nada mais nada menos que Verônica Park Empresária Dona de uma rede de cinemas Assim como de vários outros empreendimentos A mulher é podre de rica Garry fica a cargo de marcar um encontro entre os dois E vejam a surpresa dela Marcar o encontro do chefe explorador Com a ex-chefe demoníaca Pois ela já tinha trabalhado para Verônica Park Durante três anos A mulher como ela mesma diz Uma devoradora de homens Só que Verônica acabou se interessando por outro homem Lá no dia do primeiro encontro Com Dominique Que também não estava entusiasmado com o encontro Então a Verônica liga para Garry E pede para que o avise Que ela não poderá comparecer ao encontro Se até esse ponto a Garry tivesse feito a coisa certa O problema terminaria aqui Porém isso não seria um drama Nem um dorama Então lá vai ela avisar ao chefe Que a Verônica não vai comparecer E ela Numa situação que ela queria experimentar Como seria ter um encontro daquele nível E sabendo que ele não poderia reconhecer ela Acaba se passando por Verônica Park E essa única vez Vai desencadear uma paixonite dele Pela Verônica Park E uma série de situações cômicas Complexas Tristes E uma confusão enorme Aí sim Isso é um drama Claramente É de estranhar que Dominique não a reconheça Mesmo se passando por Verônica Park Porque mesmo ela tentando disfarçar a voz Não muda E há sempre uma dica Que ela deixa escapar Aí fica a dúvida Se isso foi proposital Por parte dos diretores do drama Ou se é algo que passou batido Pois o Dominique Às vezes ele age tão inocente Tão sem maldade Que o drama acaba nos deixando essa dúvida Agora Sobre a real Verônica Park Uma mulher muito talentosa Para o trabalho que faz Dona de si E age como se fosse dona do mundo Preciso dizer que essa mulher é muito rainha E roubou muitas cenas num drama Uma louca desenfreada Escandalosa E exagerada Essa personagem tinha tudo para ser aquela Que poderíamos odiar Com todo o nosso coração Mas que o belo desenvolvimento dela E também a atuação da atriz Deixou tudo onde deveria estar Sem contar a mãe dela Que é mais doida que ela Aquela mulher só pode ser filha de mafioso Porque tudo para ela Se resolvia na base da porrada A cena das duas brigando Discutindo ou conversando É bastante hilariante E com um visual Mais extravagante Do que o da própria Verônica Park Kideju Amigo de Dominique Desde a infância Trabalha na mesma empresa Mas eles são o oposto um do outro Kideju É humilde E é uma ótima pessoa Mas a história do drama Tenta nos pôr contra ele Mas é tudo em vão Você vai amá-lo do mesmo jeito Assim como Verônica Park Ficou caidinha por ele E não quis saber de mais ninguém O tanto que aquela mulher Cediu ele Não foi brincadeira E ele se fazendo de difícil Mas verdade seja dita Que eles formam um dos melhores Casais secundários Merecendo a frase Eles mereciam um drama Só para eles Nossos protagonistas Também é igualmente fofo Seja com Dominique Pensando que Garry Era Verônica Park Ou não Mesmo sem reconhecer a face Ele consegue encontrar Semelhança nas duas Inclusive Nas atitudes Por isso a confusão dele Em não saber Quem ele realmente ama O drama não fica só em romance Há alguns plostes Envolvendo a empresa Corrupção Busca pelo poder e dinheiro Parente olho grande Querendo tomar presidência Alguns pequenos suspensos Mas tudo muito, muito leve E são momentos bem rápidos E você, diz aí Já assistiu A vida secreta Da minha secretária Ou ele ainda está Na sua lista interminável Comenta aí Anião